Música Paz do Senhor, meus queridos pré-adolescentes Chegamos em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical Online Que vos fala é o Evangelista Leisson Estaremos aqui falando sobre o tema da nossa lição desse trimestre Jesus, o Salvador E a lição de número 4 Nunca mais terás sede Como de costume, estaremos orando, dando início aqui a nossa aula da Escola Bíblica Dominical Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua bondade e misericórdia que tem nos alcançado, Senhor Queremos mais uma vez, Pai, sentir a tua doce presença Que a tua presença, Pai, alcance a todos que assistem, Pai, a essa aula Que sejamos todos abençoados por ti e pela tua palavra, Pai Em nome de Jesus, Amém Nesse segundo slide, então, momento de estudo, lição de número 4 Nunca mais terás sede É importante que você tenha aí um computador, um tablet celular Para você acompanhar essas aulas da Escola Bíblica Dominical Seu caderno também, fazer suas devidas anotações A Bíblia Sua Bíblia sempre junto de você A sua revista da Escola Bíblica Dominical Caso você não tenha, não se preocupe Acompanhe aqui conosco Que você será abençoado também Nessa lição, então, nós temos que terminar essa lição E seguir os seguintes tópicos Primeiro, aprender que a água da vida representa o Espírito Santo Então, a água da vida representa o Espírito Santo Nós iremos falar um pouco sobre a água Que é importante para cada um de nós Mas aqui nós estaremos focando sobre a água da vida Que é o Espírito Santo Entender que somente o Espírito Santo Satisfaz a sede da alma Então, a alma nossa tem sede Assim como nós temos sede E somente o Espírito Santo é a fonte transbordante em nossos corações Compreender que Cristo é a fonte da água da vida Então, quando nós aceitamos Cristo E Ele vem fazer morada em nós Essa fonte está dentro de nós Alimentando e matando a sede da nossa alma Graças a Deus por isso Introdução da nossa lição de número 4 Nunca mais terá sede, meu querido pré-adolescente O texto principal se encontra em João Capítulo de número 4, verso 7 ao 15 Eu recomendo que leia todo o capítulo de número 4 de João Para que haja um entendimento melhor sobre o tema O assunto proposto E Apocalipse 22, 17 Que é o texto que nós iremos ler Apocalipse 22, 17 diz assim O Espírito e a noiva dizem vem E todo aquele que ouvir diga vem Quem tiver sede venha E quem quiser beba de graça da água da vida Então, esse encontro de Jesus e a mulher samaritana É importante ressaltar já alguns tópicos aqui Que nós iremos tratar também no decorrer da aula Mas essa mulher samaritana Ela tinha um passado e um presente vergonhoso O que fazia com que ela fosse retirar a água Em um horário atípico Ou seja, fora da normalidade Ela ia tirar essa água Quando não tinha mais ninguém no poço E esse passado e presente vergonhoso Essa falta de compreensão E até mesmo esse preconceito Que todos tinham com essa mulher pecadora A fazia ir nesse horário do meio dia Que foi quando Jesus a encontra Muito provavelmente nós encontraremos Em nossa trajetória de vida Muitas pessoas que aparentemente Não apresentam nenhum problema ou necessidade Mas no seu interior Eles clamam Eles clamam por ajuda Clamam por apoio Por alguém que a ouça Por alguém que a ajude Então sejamos nós Usados por Deus Para levar A Cristo Jesus As pessoas Sedentas e necessitadas Que nos aparecem Amém Bem, esse é o Texto Principal Recomendado pelo comentarista Nós iremos ler aqui Bem rapidamente Mas você leia com cuidado Na sua casa Veio uma mulher de Samaria Tirar água No poço Pediu-lhe Jesus Pediu Então Preste atenção Pediu Jesus Daime de beber Pois os discípulos tinham ido A cidade comprar mantimentos Aquela Samaritana Lhe disse Sendo tu judeu Como pedes A beber a mim Que sou samaritano Pois os judeus Não se comunicavam Com os samaritanos Respondeu-lhe Jesus Se conhecesse o dom de Deus E que é que te diz Daime de beber Certamente ele pediria Tu mesmo E ele te daria Uma água viva A mulher lhe replicou Senhor Não tem como tirá-la É o poço fundo Donde tens Pois essa água viva És porventura Maior que o nosso pai Jacó Que nos deu esse poço Do qual ele mesmo bebeu E também a seus filhos E seus rebanhos Jesus respondeu-lhe Todo aquele que beber Dessa água Tornará a ter sede Mas que beber da água Que eu lhe der Jamais terá sede Mas a água Que eu lhe der Virar a ser nele Fonte de água Que jogará Até a vida eterna A mulher suplicou Senhor Dai-me desta água Para que eu já não Tenha sede Nem venha vir Tirá-la No poço Tópico de número 1 O que fazer Quando temos sede É interessante Que nesse tema Proposto pelo comentarista E especificamente Nesse tópico Quando nós sentimos sede A nossa boca Fica seca E muitas das vezes Ficamos indispostos Ficamos Fracos até Porque Nosso corpo Ele é composto Em sua grande maioria Por água Nosso corpo Os órgãos Cérebro E é importante notar aqui Entre outras funções A água Ela transporta nutrientes E oxigênio Através das células Ela regula A temperatura do corpo Protege nossos órgãos Vitais E ajuda a absorver Melhor os nutrientes Ajuda o nosso metabolismo Protege Hidrata Nossas articulações E células Todas as células Do nosso corpo Necessitam de água Nosso cérebro Por exemplo Consiste em 90% De água Portanto Se não suprimos Corretamente A necessidade Da água Em nosso corpo Nosso cérebro Não funcionam bem Causando dores De cabeça E enxaqueca Olha aqui Esse texto Foi tirado Do hospital 9 de julho Então Perceba que Se você não bebe Água Adequadamente Você pode estar Sentindo dor de cabeça Essa enxaqueca Causada Possivelmente Pela falta de água Que você precisa Regular bem E acompanhar Se você está bebendo Água adequadamente Então Beber água Não é beber refrigerante Sucos Sucos industrializados Aqueles sucos Del Valle Claro que Você acaba Bebendo De repente Numa festa Mas Cuidado com Exagero Cuidado com A rotina De se beber Esse tipo De líquido Prefira sucos Naturais Como colocado Nessa imagem Aqui na direita E Mais precisamente Beba Muita água Então A falta de água Pode causar Cansaço Câimbras Ressecamento Da pele E ela também Pode levar A morte Então Nós temos aqui Imagina você Num deserto E Você já passou Muito tempo Andando Aquelas imagens De desenhos E filmes Que nós Já vimos Com certeza Então O que a pessoa Começa a ver É miragem E o pessoal Até nos desenhos Comenta isso De miragem Eu não sei Porque eu nunca Nunca participei Assim De deserto De De estar num deserto E Estar com sede Mas Eles fazem isso Até simbolicamente Simbolicamente E Nós percebemos Que Em margens De rio Quando você Tem um rio E Que tem as suas Margens Normalmente São floridas São Margens Onde tem Vida Então 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 Água É Vida Podemos Falar Assim Então Beba água Tem sede Beba água Beba muita água E aí eu coloquei aqui Quanto devemos beber De água A conta É mais ou menos Essa Alguns falam Dois litros Outros falam Um litro e meio Dois litros e meio Mas a conta Mais apropriada Para cada pessoa É essa Depende Claro De se ela faz Exercício Atividade Como é o metabolismo Dela E etc Mas a conta É 35 ml Por quilo Ou seja Quem pesa 100 quilos Deve beber Em média Três litros e meio De água Por dia Claro que se ela Beber um pouco menos Não vai fazer mal E um pouco mais Também não Mas em média Seria isso Uma conta Assim Para a pessoa Ir pensando Então você tem Uma garrafa Por exemplo Que nem eu Estou com uma garrafa Dessa de um litro Essa aqui Já é a minha Terceira garrafa Que está Sendo Sendo bebida Pelo dia Então Beba água Isso é saúde Isso é bom Para você Nada em excesso Nem para menos Nem para mais Top de número 2 A mulher samaritana Teve sede Nesse mapa Que eu coloquei Aqui do lado Esquerdo Perceba que A Judéia Mais embaixo Aí tem Entre Judéia E Galiléia Samaria Então existiam Dois caminhos Possíveis E os judeus Preferiam O caminho mais longe Que além de ser Mais longe Era muito Levava muito Mais tempo Pela história Isso Era em torno De 12 A 20 A 20 Quilômetros A mais Indo por esse Trajeto Vermelho Aqui No mapa E Jesus Ele vai Por esse caminho Azul Um caminho Mais curto Mais direto E vai Para Esse cá Onde ele Se encontra Com A mulher Samaritana E porque Os samaritanos Eles eram Um povo Não benquisto Não bem querido Pelos judeus Aproximadamente 800 anos Na época De Jesus 800 anos Antes Samaria Foi destruída E houve Ali Uma mistura De povos Ali Então Não eram judeus De puro sangue Vamos dizer assim Mas era uma mistura Entre judeus E Povos Vindos De outras Regiões Então Por isso que os judeus Eles tinham Esse Pequeno problema Com os samaritanos Então eles não consideravam Judeus De puro sangue Se consideravam Misturas João 4 6 7 Fala que Havia ali O poço De Jacó Jesus Ele estava Indo Cansado Da viagem Ele sentou A beira Desse poço Isso era Por volta Do meio Dia Nisso 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 veio A mulher Samaritana Tirar água Mais ameno Mas ela teve A vida Transformada Ao encontrar Jesus Então normalmente As mulheres Pegavam água No começo do dia Ou no final Pelo sol quente O que acontecia Que ela estava Em um horário Nada comum O que acontecia Com ela Ela se via Como pecadora Porém Jesus A via como uma vida Precisando de salvação Então Ela se enxergava Assim como pecadora E estava realmente Em pecado As pessoas A enxergavam Também assim Mas Jesus A enxergava De uma forma Diferente Como uma Alma sedenta E que Necessitava De Cristo Que necessitava De salvação Necessitava De Jesus Na vida dela Então os costumes Da época Que impediam Essa conversa Entre Jesus E a mulher Samaritana Então Existiam ali Costumes Que impediam Essa conversa Entre Jesus E a mulher Samaritana Jesus não poderia Falar com O samaritano Um judeu Não poderia Falar com O samaritano Então O homem Não poderia Conversar Com uma mulher Em público Judeus Não falavam Com o samaritano E nenhum Mestre judeu Chegaria perto De uma mulher Pecadora Então Essas eram As barreiras Existentes Na época E Jesus Derriba Todas Em função De uma alma Sedenta De salvação Tópico de número 3 Jesus deu-lhe Uma água Diferente Você já pensou Na possibilidade De nunca mais Ter sede? Então Era isso Que essa mulher Samaritana Ao conversar Com Jesus Estava buscando Mas ela Estava entendendo Que era essa água Normal Que nós bebemos Que nós já comentamos Nessa aula Porém Jesus Estava falando De uma outra água E logo após Ela entende Isso E ela pede Essa água Para que ela Não tivesse mais sede E não precisasse Voltar mais No poço Porém Essa água Jesus A ensina Que Que essa água É Cristo Fazendo morada Em nossos corações É o Espírito Santo Agindo dentro De nós Assim A nossa alma Será saciada Porque a fonte Jesus Está fazendo morada Em cada um De nós Então Meu querido Pre-adolescente É essencial É importante Que Cristo Faça morada Dentro do nosso coração E assim Nossa alma Estará satisfeita E estará Produzindo vida Dentro de nós Então Essa água Oferecida por Jesus É a representação Do Espírito Santo Em nós Aquele que recebe O Espírito Santo Jamais voltará A sentir sede Em sua alma A fonte Da água O Espírito Santo Estará dentro De você Que o recebeu Então A todos Que o receberem Receberam A Cristo Jesus Como fonte Da água Da vida O Espírito Santo Fazendo morada Em cada um De nós É Nossa alma Estará Não estará Mais sedenta Ela estará É Recebendo Então Constantemente A água Da vida Então Meu querido Pré-adolescente Aprenda isso Que a água Da vida Ela é representada Então Pelo Espírito Santo De Deus Que somente O Espírito Santo Satisfaz Os desejos Da alma E Cristo É a fonte Da água Da vida Em cada um De nós Então Seite Jesus Viva com Cristo Jesus E seja Aquele que Que apresenta Aos necessitados Como Jesus fez Aqueles que Precisam Que estão Sedentos Em sua alma De Água Da vida Apresente A Jesus Para ele Para ela Para o seu amigo Com certeza Jesus Saciará A sua alma Também Confie em Jesus Em seus caminhos E em tudo Ele te abençoará Que Deus te guarde Meu querido Pré-adolescente Que Deus continue Te abençoando Abençoando a vida Da sua família Esse é o nosso pedido Até uma próxima Se Deus assim permitir Em nome de Jesus Amém